E aí meus galeguinhos, é isso mesmo, não uma, não duas, mas de ontem pra hoje o Sensei soltou pra vocês com essa aqui, 5 jogos traduzidos, é turminha, perdeu, fangame de Hero Academia 2 ontem, agora tem 3 lá no Sensei DC Games, né, o Confident Wait God, o pessoal tava esperando tá lá, tô bem no meio disso, né, o drama total, nova atualização, lembrando que tem a tradução tanto pra português, quanto o espanhol, e nessa última também, português, espanhol e original e inglês, e sem ser uma corrigida no espanhol aqui, né, tô prendendo aqui, cada tradução ali dá uma diferença quando você joga lá pra traduzir, então tô prendendo, tô prendendo, tô tendo paciência, qualquer erro deixa aí nos comentários pra me consertar futuramente nas próximas atualizações. Salvozão pra galera que comentou no último vídeo, Banzai Corinthians, Edu Tensei, Carlos Souza, Yumizaki, Luciel Itch, Cauê Bispo, Adrian Vieno 321, Samir Silva, Humildade, Felipe e Gonfriques. Muito obrigado vocês comentaram, vocês deixaram o like, se inscreveram no canal, enfim, você que ajuda de qualquer forma aí, mesmo dando aquela viewzinha gostosa. Tirou uma da calça, deixei o like, se inscreveu no canal, vem com o Sensei. Hoje nós temos aqui um fangame de Naruto, é isso aí, e esse tá muito bem feito, esse é tão promissor que ele tem a chance... Assim, eu já achei tanto as sprites, interação, mapa, melhor do que o Jikaze e o Raising, eu nunca curti muito, eu achei o Jikaze bem arcaico ali, os menu e tals, né, o Kunoichi Trainer tá muito lá na frente. E esse aqui, se o cara continuar, mano, ele vai longe, mas aí é que tá o problema, o cara, tipo, eu tento clicar no Patreon dele e dá erro, né, e dá um medo, sabe, porque... E se ele não atualizar mais pra nós? Chama-se Shinubi Forged Bones, é um paródio game aí de Naruto, né, só você escolher a linguagem lá e jogar. E nesse caso, o personagem principal é o personagem original, né, que é você, e que foi encontrado inconscientemente pela Hokage, né, a Tsunade. E aí você começa a sua aventura fazendo missões na vila, que aparentemente é a vila de Konoha. Ele tem aspectos de simulador de romance com status, ele tem cards, onde você encontra essas cartas e faz coleção, né, você interage com objetos, e que eu mais curti foi quando você entra nos locais que mostram um mapazinho assim de cima, né, todo o conceito ali do local desenhado de cima. Isso eu achei bem da hora. É um jogo bem simples, mas cativante. Se vocês não jogaram, com certeza eu creio que vocês vão curtir. E infelizmente não tem o Xangelog dessa última atualização, que é a 0.4.5. O último Xangelog é da 0.4.3, que tá lá do site também. E o jogo está pesando apenas 293 pra download, ou APK, só você instalar e jogar. O Sensei vai ficando por aqui, deixando aquele abraço por trás e até mais, turbia. Fui!